Oi gente, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Raquel Kobayashi aqui pra quem não me conhece. Hoje eu vou falar a realidade de como é viver aqui em Okinawa sendo brasileira. Resumindo tudo, é muito bom. Te vejo no próximo vídeo. Não, brincadeira. Bom gente, eu moro aqui já tem 6 anos. Nesses 6 anos eu já tive que trocar de carro 3 vezes. Eu não sei o que acontece, os carros ficam ruins, quebra, não sei, o carburador fica ruim. Eu não sei, muitas coisas ficam ruins e eles acabam não passando na vistoria. E aí não tem jeito, tem que trocar. Gente, se inscreve no canal. Outra curiosidade aqui, eu nunca trabalhei numa fábrica aqui em Okinawa. Aqui em Okinawa tem fábrica, são muito poucas, mas tem. E tem muitos brasileiros que vieram pra Okinawa pra trabalhar nessas fábricas. Tipo a Musashino, né, que é a fábrica de bentoia, pro 7-Eleven. Eu nunca trabalhei nas fábricas, porque eu saí da ilha principal do Japão justamente pra, assim, não trabalhar em fábrica, entendeu? Era um desafio que eu fiz a mim mesma, porque eu sempre trabalhei em fábrica. Eu trabalhei por fábricas, várias fábricas por muitos anos. Chegou um dia que eu falei assim, nossa, gente, mas só dá, só tem isso, só tem fábrica, quero tentar algo novo, eu sei que eu consigo. Aí eu falei, quer saber, eu vou pra Okinawa, que não tem muita fábrica, vou ter que me virar nos 30. E eu vim e nunca trabalhei em fábrica até o momento. Trabalhei em hotéis, restaurantes, tô trabalhando em bar agora. Gente, eu já troquei de endereço várias vezes. Eu vim pra cá, pra Okinawa, pra morar com um namoradinho. Aí não deu certo, eu tive que pegar um apê. Aí já foi a primeira vez que eu troquei apartamento. Fiquei lá nesse apê há uns dois anos. Aí arrumei um emprego no hotel, que ia me pagar super bem. Me pagava 270 mil por mês pra eu trabalhar nesse hotel, mas aí era lá longeão, na ponta de Okinawa. Como tava muito longe, eu acabei me mudando pra lá, depois voltei, depois vai, vem, vai, vem, vai, vem. E olha, já perdi as contas de quantas vezes eu tive que trocar endereço. Dificuldade em ser aceita em apartamento. Gente, chega a dar raiva. Mas isso aqui não é só em Okinawa, tá? É no Japão todo. Uma dificuldade de ser aceita. Porque eu queria assim, eu queria eu escolher o meu apartamento. E eu, eu queria escolher o apartamento, o local. E tipo assim, nesse que eu tô agora, tô no meu apartamento. Tive que alugar, entrei aqui em... Em fevereiro. Desse ano. Então, tem alguns meses que eu tô aqui. Mas eu gostei desse apartamento por sorte. Porque eu não escolhi esse apartamento. Era o que deu pra entrar, entendeu? Aqui em Okinawa, tem alguns brasileiros, sabe? Mas não tem tantos brasileiros como em Oizumi, Iota, Isezaki. Então, o número é bem reduzido. E a maioria das pessoas, assim, que eu me relaciono, são japoneses e americanos. Sim, me relaciono com alguns brasileiros. Mas muito pouco, muito pouco mesmo. Normalmente um ou dois. Isso sou eu, porque eu sou bem antissocial. Os outros brasileiros que vêm pra cá, normalmente eles vão em busca da comunidade brasileira. Pra ajudar o outro, né? Os brasileiros são mais divertidos também. É mais fácil de entender a língua e tal. Mas no meu caso, sei lá, brasileiros são contados nos dedos. Cabe nos dedos de uma mão só. Gente, já tive vários empregos. Vários empregos mesmo. Já trabalhei em Sunakubar, aqui em Okinawa. Já trabalhei em hotéis e várias redes de hotéis. Já trabalhei em restaurante. Já trabalhei em padaria. Agora eu tô trabalhando no bar. Agora eu tenho dois empregos. Tô trabalhando no bar e tô trabalhando dentro da base. Que não chega a ser um restaurante, é uma lanchonete. Tô trabalhando numa lanchonete de burrito. Burrito. Americano. Que é uma delícia, inclusive. Aqui em Okinawa, é a primeira vez que eu usei uma empreiteira pra conseguir um emprego. Que tá sendo agora, tô por uma empreiteira. Que me colocou nesse emprego dentro da base na lanchonete. Só precisei da empreiteira porque pra entrar dentro da base americana, base militar americana, é necessário um passe. E aí esse passe é meio complicado. Então é a empreiteira que faz pra gente. Eu até perguntei se dava pra entrar nesse meu emprego que eu tô agora, na lanchonete. Sem ser pela empreiteira e não dava. Tinha que ser pela empreiteira. Então pela primeira vez na minha vida aqui em Okinawa, em seis anos, eu precisei de uma empreiteira pra conseguir um emprego. A última curiosidade do vídeo é... O salário é bem baixo aqui. O salário é baixo. Okinawa é a província mais pobre do Japão. Eu trabalho no bar à noite. Normalmente começo umas dez horas da noite, vai até umas cinco da manhã. Mil a hora. Dentro da base, mil e quarenta horas. Se eu trabalhasse fora da base, numa lanchonete de dia, creio que seria menos de mil. Talvez novecentos, talvez menos. Então até acho que tô ganhando bem. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Pro YouTube entender que você gostou e te mandar mais conteúdo do meu canal. Que eu vou tá fazendo um monte agora. E... Deixa um comentário aí pro engajamento do meu canal pra poder crescer, tá bom, gente? Compartilha se puder também. Um grande beijo, tchau!